Bom dia! Está no ar o quadro Marilza Entrevista. Estamos no mês de março, o mês das mulheres e vamos hoje entrevistar uma representante feminina que acontece aqui em Suzano e que faz a diferença. A doutora Margarida. Por favor, doutora Margarida, pode fazer os cumprimentos aos nossos internautas. Bom dia, bom dia a todos. Obrigado pelo convite Marilza, muito importante. A doutora Margarida, ela vai se apresentar para vocês e falar um pouco sobre a lei Maria da Penha. Nós vamos aqui fazer algumas perguntas de interesse nacional e eu gostaria muito, assim, de poder, com essa entrevista, esclarecer a muitas pessoas que querem saber, que procuram saber, sobre a lei Maria da Penha. Estive pesquisando sobre a violência doméstica e vi que apenas 5% das denúncias de violência contra a mulher tiveram andamento na justiça no ano de 2018. Isso mudou hoje em dia? O andamento dos processos de violência doméstica, de denúncia, eles andam normalmente. É que, infelizmente, veio a pandemia e o nosso Poder Judiciário, ele é moroso. É moroso por quê? Porque não tem funcionário suficiente para dar andamento nos processos. Então, como são milhares de denúncias, milhares de violência, milhares de violência, infelizmente, acaba demorando um pouco. Mas as medidas protetivas que são as mais importantes, principalmente aqui em Suzano, hoje, em 2022, eu posso garantir que saem 24 horas. O que a lei Maria da Penha defende? A lei Maria da Penha defende exclusivamente as mulheres. Não é para homem, é para mulher. Por exemplo, o homem que pratica violência contra a mulher, ela não vai proteger. E a mulher que pratica violência contra outra mulher. Então, a lei Maria da Penha é especificamente para cuidar da mulher. A mulher que sofre violência doméstica, ela precisa de provas para pedir a medida protetiva? A mulher, ela não precisa de prova. Ela vem na delegacia, Suzano, nós temos a delegacia da mulher, todo mundo sabe, ou na delegacia normal, quando a violência acontece nos finais de semana, ela vem denunciar, ela vem contar os maus-tratos que ela está sofrendo. Então, claro que se ela tiver uma testemunha, a mulher pode trazer para também confirmar as alegações dela, mas ela não precisa de prova, porque somente a física já está no corpo marcado. Quando uma mulher sofre uma violência doméstica, quais as medidas necessárias para formalizar a denúncia? A mulher, quando ela sofre maus-tratos, a violência doméstica, que hoje são cinco penalizadas, ela já vem direto na delegacia, denuncia, conta tudo que ela está sofrendo, porque tem muita violência psicológica, porque o agressor não quer deixar marca, ele não quer deixar provas. Então, ele vai fazendo a psicológica, que é, dentre outras, que é ameaçar de morte, ameaçar de pôr para fora, ameaçar de tirar os filhos. Então, essa, ela pode vir tranquilamente numa delegacia denunciar os seus maus-tratos. Você pode dizer, por que não havia no passado um incentivo para fazer a denúncia? Isso era comum? Sim, porque só existia, antes da Lei Maria da Penha, a penalidade para violência física, que é aquela que todo mundo já conhece. Então, o que que o agressor era condenado? A pagar uma cesta básica, uma associação, uma entidade. Então, por isso que ela não tinha tanto incentivo. Hoje não. Hoje, depois da Lei Maria da Penha, 2006, o incentivo, é o que você está fazendo, Marilza, parabéns, é um incentivo para a mulher fazer denúncia dos maus-tratos. E a delegacia da mulher? Conta um pouco da história, de como ela foi iniciada aqui em Suzano. Bom, a Sala Rosa, todos sabem que é minha segunda filha, né? Eu tenho muito amor, muita, muita dedicação. A Sala Rosa, realmente, eu implantei junto com a doutora Sandra Nogueira e mais outras advogadas em 1998. Foi implantado na delegacia comum. Hoje, depois de 2015, com a implantação da delegacia da mulher aqui, que a Sala Rosa é nas dependências da delegacia, que nós, advogadas voluntárias, gratuitamente, atendemos todas as mulheres vítimas de violência. E também, em 2006, eu implantei o atendimento e orientação psicológica. Então, a Sala Rosa é completa para a mulher. Ela denuncia na DDM e ela é encaminhada para a Sala Rosa para ser orientada juridicamente. Muita gente ainda não conhece a pessoa que foi Maria da Penha. Você pode contar a história da Maria da Penha para que nossos internautas conheçam e saibam por que essa lei teve o seu nome? A Maria da Penha é nossa heroína para as mulheres. Ela é uma heroína. Ela é uma professora universitária. O marido dela também é professora universitária. A época, em 1983, ela já vinha sofrendo violência há muito tempo. Então, ele não fazia violência física. Ele não aplicava violência física para não ter hematomas, não ter provas, como eu falei anteriormente. Então, ele fazia psicológica com ela. Ele queria matá-la de qualquer forma, porque tinha um segundo de vida. Então, ele queria, mesmo que não precisasse, porque os dois trabalhavam, eram independentes. Mas ele queria matá-la. Então, o que ele fez? Como ele não conseguia, ele deu um tiro. Ela dormindo, deu um tiro na coluna dela. E ele falou com aquele estrondo que era um ladrão. E quando ela viu, ela não conseguia mais se locomover, mexer. Ela estava toda ensanguentada. Então, daí começou a vida dela. Ela ficou meses hospitalizada. O próprio marido, ele falou que era ladrão. E todos sabiam que não, o jeito, a condição, como ele era. Ele não satisfeito, quando ela saiu do hospital, ele tirou as filhas dela. Não deixava quase que as filhas tivessem contato com ela. Quase não iam visitá-la no hospital. Depois disso tudo, quando ela voltou para casa, ela tinha que ter uma cuidadora. Um dia, ele dispensou a cuidadora. Falou que ia dar banho nela, que ia cuidar. E a cuidadora falou que não. Mas ele insistiu. A cuidadora se escondeu, mas voltou. Ele descascou os fios do chuveiro para matá-la. E, graças a Deus, não conseguiu. Ela está aí. Ela começou a lutar ardentemente por nós, arduamente por nós, mulheres. E, neste Brasil, ela ficou anos implorando para todos os políticos que criassem uma lei para cuidar das mulheres. E não foi atendida. Então, ela, muito conhecida e ela, com as pessoas comovidas pela história dela, fizeram uma vaquinha e ela foi para a ONU. Ela foi fora do nosso Brasil. Olha que vergonha. Fora do Brasil, quando veio uma determinação da ONU para o governo federal que fizesse uma lei para proteger as mulheres. Daí que veio a Lei Maria da Penha. Isso em 2006. Vejam bem. De 1983 a 2006. Tudo muito demorado para nós, mulheres. Delegacia da Mulher, 16 anos. Maria da Penha, todo esse tempo. Eu sei que muita gente ainda tem algumas dúvidas. que querem o seu esclarecimento. Mas, enfim, hoje chegamos ao final do quadro Mariusa Entrevista. E eu quero muito agradecer a todos os esclarecimentos que você nos deu. E também agradecer pela força que você fez para a implantação da Delegacia da Mulher aqui em Suzano. Muito obrigada. Agradeço muito o convite, Mariusa, desses esclarecimentos tão necessários para as mulheres. Porque muitas mulheres, infelizmente, ainda não sabem dos seus direitos, né? O que nós temos em Suzano. Que é uma grande parceria com a administração. que é o Rodrigo Achiuch, Larissa Achiuch, que nos ajuda muito. O DDM, Sala Rosa, Casa do Advogado, toda a rede municipal, Guarda Municipal, Patrulha Maria da Penha. Então, assim, é uma rede em favor das mulheres. E eu só tenho que agradecer porque, Mariusa, você pode ter certeza que com esses pequenos minutos que nós estamos juntos, nós salvamos muitas vidas. Muito obrigada. Obrigada a todos. Eu quero, em nome de todas as mulheres, agradecer a sua luta, a sua boa vontade. E a gente sempre fica emocionada quando vê, assim, o nosso caminho começar a ter uma luz no final do túnel. Muito obrigada por essa entrevista e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Feliz Dia das Mulheres. Feliz Mês das Mulheres para todas. Obrigada. E até a próxima semana, se Deus quiser, com mais um quadro Mariusa Entrevista. Tchau. Inscreva-se no meu canal, Mariusa Caria. Inscreva-se no meu canal. Por que não agora? Mariusa Caria.